Mas o estupro não foi só lá em Padre Marcos, não. Também teve tentativa de estupro na cidade de Luiz Correia. A vítima é uma criança de 7 anos. A mãe pediu a ação criminosa e pediu socorro. Quem tem o desfecho dessa história é a repórter Verônica Costa ao vivo aqui com a gente, com informações. Ô Verônica, daqui a pouco o Danilo volta com os detalhes desse estupro que teve lá na cidade de Padre Marcos. Mas você tem informações sobre essa tentativa de estupro contra uma menina de 7 anos. Quais são os detalhes desse caso? É com você. Olá, Três, mais uma vez pra você. Bom dia, quem chega por aqui agora no Balanço Geral. Olha, exatamente, nós tivemos essa ocorrência lá no município de Luiz Correia. A vítima é uma criança de 7 anos e o suspeito é um homem de 42 anos. Segundo a ocorrência registrada na polícia, esse homem, ele começou beijando a mão da menina, depois ele tentou tocar as partes íntimas da criança. A criança se assustou, correu de perto dele e foi o momento que ela informou a mãe o que teria acontecido e começou ali uma confusão, ali na vizinhança deles, em um bairro na cidade de Luiz Correia. E esse homem, ele chegou a ser espancado pela população e ele fugiu ali daquela confusão do momento que ele estava sendo espancado e ele se deparou com uma viatura da polícia que naquele momento se deslocava para o povoado Camurupim, também no município de Luiz Correia. Ele informou à polícia que estava ensanguentado devido a um assalto que ele teria sofrido, onde dois homens teriam tomado a sua moto. Só que em seguida, a mãe da criança chegou até a guarnição e disse que já estava indo até a polícia porque esse homem, que atende pelo nome de Valdo Bezerra do Nascimento, de 42 anos, ele teria tentado estuprar a sua filha de 7 anos. A polícia deu voz de prisão a esse homem e o conduziu até a central de flagrantes, aqui do município de Parnaíba, onde ele está à disposição da justiça, Trice. Verônica, ainda bem que essa mamãe conseguiu impedir essa ação violenta contra essa criança. Mas é muito triste saber que esses casos estão tão próximos das nossas crianças, né, Verônica? Você é mãe de duas meninas lindas. Eu imagino que a cada notícia dessa, você, enquanto mãe, sente muito. Não precisa ser mãe para sentir, basta ser mulher. Mas sendo mãe, é ainda mais revoltante, né, Verônica? Com certeza. Você não tem segurança mais em lugar nenhum, não se confia mais em parentes, não se confia em pai, não se confia em absolutamente ninguém. Porque em todo local, a todo momento, independente de uma festa pública, como a gente viu agora, essas duas adolescentes que sofreram esses abusos dentro de casa, aonde se vai as notícias são as mesmas. Portanto, todo cuidado é pouco a você, mulher, a você com as suas crianças, porque a gente não confia mais em ninguém, infelizmente, está a mecer desse tipo de doença. Porque não é possível que seja só do ser humano, né? Precisa ser uma doença para se comportar dessa forma, né? É um crime, não deixe de ser doentio, porque só sendo realmente uma doença, para se alavancar da forma que está indo os índices numerosos de estupro. Na verdade, eu costumo dizer que sempre existiram. É porque hoje nós temos as redes sociais, os meios de comunicação são mais fáceis e a gente acaba tendo acesso a esse tipo de informação em massa, como nós estamos vendo agora, e a coragem da mulher de denunciar, de não deixar passar esse tipo de crime em vão, Três. E é esse tipo de coragem que a gente quer mostrar aqui, Verônica, é denunciar e acabar com esse ciclo de violência que chega aí às nossas crianças, infelizmente. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. É realmente um dado muito preocupante, gente. São casos numerosos, como a Verônica acabou de citar para você. E algo tão doentio, muito doentio, só sendo uma doença realmente. São muitos casos, dentro de casa, fora de casa. Você zele pelas suas crianças, faça o máximo, seja vigilante, porque esse tipo de crime, ele é alarmante e ele é crescente aqui nesse estado.